Os alvos da operação, além do Triângulo Mineiro, estavam nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Bahia e até em Santa Catarina. Até agora, oito pessoas foram presas, quatro delas em Uberlândia. As buscas foram cumpridas todas, foram nove mandados de prisão preventiva, cumprimos oito, um segue foragido e oitenta mandados de busca e apreensão. Carros de luxo, joias, muito dinheiro, embarcações e até aviões foram apreendidos. Segundo a investigação, a organização criminosa movimentou mais de cinco bilhões de reais. Essa operação teve início em 2021, quando um indivíduo chegou à cidade de Uberlândia e comprou um imóvel de aproximadamente dois milhões e meio de reais. E a gente verificou que esse imóvel estava no nome de uma empresa que aparentava ser uma empresa de fachada, não tinha funcionários, o endereço da empresa aparentemente também não funcionava. Então nós começamos a apurar e ver as movimentações das empresas, dos sócios e vimos que eram movimentações na casa de centenas de milhões de reais. Segundo a Polícia Federal, a organização criminosa tinha envolvimento com o tráfico internacional de drogas e usava imóveis na região e até mesmo empresas de fachada para lavar o dinheiro. Dos quatro presos aqui na cidade, havia um casal que, segundo a investigação, era um casal ostentação. Os presos foram levados para a sede da Polícia Federal, em Uberlândia. Tivemos esse primeiro contato com o nosso cliente, até então, o que foi nos passado foi somente as informações que foram decorrentes de toda a operação que foi desencadeada. E para maiores esclarecimentos sobre os fatos, temos que ter acesso à íntegra das cautelares que serão disponibilizadas posteriormente. Cerca de 300 agentes participaram da operação. Uma organização criminosa desse tamanho, ela envolve uma série de crimes, né? Então, está envolvido aí crimes de falsidade documental, falsidade material, falsidade ideológica. Está envolvido aí crimes de sonegação fiscal, porque eles movimentavam muito dinheiro e não declaravam esses valores. E está envolvido também, principalmente, o tráfico de drogas internacional. Agora nós vamos, com todo o material arrecadado, os celulares, os laptops, notebooks, nós vamos apurar, extrair essas informações para continuar com a investigação.